Capítulo 82 Tarefa Individual Os jovens devem examinar as Escrituras por si mesmos. Não devem achar que é suficiente os mais velhos, em experiência, descobrirem a verdade. Que os mais jovens devem aceitá-la deles como autoridade. Os judeus pereceram como nação porque foram afastados da verdade bíblica por seus líderes, sacerdotes e anciãos. Se eles tivessem dado ouvidos às lições de Jesus e examinado as Escrituras por si mesmos, não teriam perecido. É impossível para qualquer mente compreender toda a riqueza e grandeza de uma única promessa de Deus. Um capta a glória de um ponto de vista, outro a beleza e graça de outro ponto, e o Espírito enche-se da luz celestial. Se víssemos toda a glória, o Espírito não suportaria. Mas podemos suportar revelações muitíssimo maiores das abundantes promessas de Deus do que agora desfrutamos. Fico triste em pensar como perdemos de vista a plenitude da bênção para nós reservada. Nós nos contentamos com rápidos lampejos de iluminação celestial, quando poderemos caminhar dia após dia, na luz de Sua presença.